Um novo ano de podcast na mesa com o Dani, tô muito feliz dessa oportunidade mais uma vez pelo Bom Gourmet e hoje a gente vai começar falando sobre o Bom Gourmet, porque o Bom Gourmet tá de plataforma nova, tem muitos projetos novos e tem um projeto pra você que gosta de gastronomia que você vai ter que escutar agora. Eu tô com a Carolina Olinda, é a Red do Bom Gourmet e hoje ela vai contar todas as novidades do Bom Gourmet aqui pra gente, vamos Carol? Isso aí, em 2024 estamos começando com tudo e mais um pouco. Muitas novidades. A primeira novidade é que o Bom Gourmet criou uma perninha e agora tem um site só dele. Isso aí. A gente cria a lei da Gazeta do Povo, né? Dentro da PINÓ, do Núcleo de Estilo de Vida da PINÓ. Então, agora em 2024 a PINÓ se desvincula da Gazeta do Povo. O que isso quer dizer? A gente cria um espaço próprio, né? Tem um espaço próprio. Passa, continua sendo GRP Com, continua dentro do grupo. Mas, agora em vez de ser gazetadopovo.com.br barra Bom Gourmet, passa a ser bongourmet.com. Já cai direto no Bom Gourmet. Isso, a PINÓ, a mesma coisa, a house, enfim. E esse ano tem muita novidade e pelo que eu entendi, a primeira novidade que já foi lançada, que já teve um spoiler no final do ano, é o The Next Chef. Isso mesmo, The Next Chef. Começa aí, a gente já botou o pé em 2024 com ele, né? Com o nosso concurso aí pra revelar os talentos da gastronomia de Curitiba. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, pra gente entender melhor, pra você que tem interesse em participar, também conhecer. Eu achei uma grande oportunidade, porque em Curitiba nós temos muitos talentos, nós temos muitas pessoas que gostam de gastronomia, que estão no meio, que às vezes não tem oportunidade pra aparecer mais, né, Carol? É. Sabe, Dani, que a gente, no ano passado, assim, na época que a gente tava falando do prêmio, discutindo as categorias do prêmio e tal, veio uma provocação, assim, interna mesmo, né? O que a gente pode fazer pra destacar os novos talentos? A gente já fez isso no passado, né? A gente tinha dentro do Prêmio Bom Gourmet, se eu não me engano, até a edição de 2014. Então, aí, tá fazendo 10 anos esse ano, que era uma categoria de novos talentos, que eram os chefes que estavam se formando naquele ano, ou recém-formados, eles faziam um concurso interno, né? Era avaliados por jurados, pessoas de dentro do Bom Gourmet, né? Nossos colonistas e tal. O Celso Freire era quem organizava esse concurso. E aí, eles preparavam pratos. A gente teve, Lenin Paliano foi um dos ganhadores, o Piontech foi um dos ganhadores desse concurso. Todo mundo que, hoje em dia, até despontou aí na gastronomia. Então, a gente começou, quando a gente tava falando de Prêmio Bom Gourmet ano passado, a gente começou a olhar pra isso, mas falou, tá, sabe quando não tá madura ainda a ideia? Mas a gente foi maturando, amadurecendo. Como é que a gente consegue retomar isso, mas com um produto a mais, tendo uma entrega a mais, né? Uma entrega pra cidade, uma entrega pro nosso, pro Curitibano, né? Também de experiência. E aí surgiu o The Next Chef, que é isso. É um concurso que vai revelar, vai mostrar e dar essa oportunidade dos cozinheiros, dos chefes de cozinha aí da cidade se destacarem ainda mais. Então, quem pode participar? Somente cozinheiro que já trabalha ou quem tá estudando? Cozinheiros profissionais. Profissionais. São, é o nosso público, né? Os cozinheiros profissionais. Que estão formados aí há até cinco anos. Tem que ter feito, então, uma faculdade de gastronomia. Não necessariamente. A gente abriu a... a gente convidou as escolas de gastronomia pra fazerem indicações. Então, são oito candidatos. Parte dessas vagas vão ser preenchidas por indicações das escolas de gastronomia. Até pra fazer esse resgate também, quando a gente fazia o concurso ali dentro do prêmio. Eram as escolas que indicavam seus alunos. Então, a gente tem essa valorização. A gente sabe que tem escolas maravilhosas aqui na cidade, né? Então, as escolas também fazem essas indicações. E aí, pras escolas, sim, a gente pediu o pessoal formado há até cinco anos. Até pra não estar tão distante, né? Da escola, tão distante do tempo de formação, enfim. E a gente abriu também as inscrições, que é agora, até o dia 14, pro público em geral. Vai ter quantas vagas? A princípio, a gente tem duas vagas. Duas vagas. Então, aquele cozinheiro que já cozinha há algum tempo, de repente, não tem um restaurante, mas cozinha em casa, vende comida. Não, é pra cozinheiro profissional, tá? Não é pra eu e você, Dani, que fizemos o curso. Não, mas por exemplo, tem alguém que tem, sei lá, faz bolo em Curitiba e quer participar. Essa pessoa pode? Sim, pode. Pode se inscrever. Pode se inscrever, sim. A gente só pede que tenha essa experiência de cozinha, de gastronomia profissional, né? Não seja essa cozinheira de casa, esse cozinheiro de casa amadores, como eu, como você. Eu e a Dani fizemos curso, tá, gente? Mas a gente continua amadora. Não, com certeza. Mas é isso, é essa situação que eu tô colocando. A gente pede. Por quê? Porque, como é que vai funcionar esse concurso, né? Tô bem curiosa. Nós vamos ter uma série de jantares. Então, todo mês, a gente vai ter um jantar em que duplas vão se enfrentar, duplas de chefes vão se enfrentar, né? Um contra o outro, na verdade. Um contra o outro, entendeu, né? Sim. Então, são oito chefes, sete jantares. Os primeiros quatro jantares classificam os chefes pra semifinais e depois, desclassificados esses quatro chefes pra semifinais, classificam mais dois pro jantar final, pro sétimo jantar. Onde vão ser esses jantares? Os jantares vão ser em restaurantes diversos da cidade, em locais até um pouco inusitados. A gente tá fazendo aí nossa lixinha, nossa busca. Também pra ter isso, essa questão da experiência, né? Pro consumidor. E quem decide é o público. Então, o público... O público vai votar. Que tiver presente isso, pessoal. O público vai comprar o jantar. Vai comprar o jantar pra participar. A gente abre as vendas agora, dia 20, 22 de janeiro, se eu não me engano. Que é nessa... Um preço fixo. Preço fixo. E ele compra o jantar. Ele vai ter essa experiência de poder... De jantar. De fazer o jantar. Então, entrada, prato principal e sobremesa. O que vai tá em análise, né? Do público. O que os chefes vão servir. A entrada e o prato principal. Porque a gente entende que a sobremesa é sempre aquele desafio maior pros chefes, né? E é também uma oportunidade pra casa, pra um confeiteiro, mostrar aí, parceiro, mostrar o seu trabalho. Então, o que que vai tá no desafio que o público vai tá avaliando? A entrada e o prato principal. Duas entradas, dois pratos principais, né? Dois chefes ali duelando. O público vai dar sua nota na hora, de 0 a 5 pra cada um dos pratos, em três diferentes critérios. Entendi. Então, o público vota dentro desses critérios. Isso é muito legal, porque todo mundo participa, né? Isso. E assim, e fica muito justo, né? É, como dizem, né? O cliente, o que vence é o sabor, o que vence é o... Que o cliente... Vai ter algum voto especial de jurado ou não? Não. É o público quem decide. É o público 100%. É o público quem decide. Eu vou participar desses jantares, que eu quero votar também. Então, vamos. Isso mesmo. Pode ser divertido. E essa experiência, né? Eu acho que a gente, todo mundo já assistiu o Masterchef e ficou assim, meu Deus. Eu queria provar isso. Eu queria provar, eu queria votar, eu queria poder... Vai ter tema. Decidir. Vão ser temáticas as edições. Então, a gente vai ter o sorteio. Dia 5 de fevereiro, a gente apresenta os candidatos. E aí, a gente já faz o sorteio das duplas que vão se enfrentar no primeiro, né? Na primeira etapa dos primeiros quatro jantares. E cada jantar vai ter um tema. Isso aí a gente define mais próximo dos jantares. Aí, quando a gente anuncia, né? Ah, o jantar desse mês, por exemplo. Fevereiro é o nosso primeiro jantar. Então, o jantar de fevereiro vai ter um tema. Jantar de março vai ter outro. E dentro dos temas, a gente também vai ter desafios. Então, assim, ah, vai ter um desafio pra entrada, vai ter... Sempre vai ter uma surpresa. Sempre vai ter um toque ali. Que ele vai descobrir na hora? Algumas coisas ele vai descobrir na hora. Outras coisas ele vai descobrir um pouquinho antes pra poder se preparar. Mas sempre vai ter um desafio a mais. E aí, são quatro jantares. E depois ficam duas pessoas, só ou três, pra final. Duas pessoas vão pra final, né? Então, são quatro jantares classificatórios. Que classificam pros dois jantares de semifinal. Então, eu tenho dois jantares de semifinal. E aí, eu tenho um jantar final. Gente, vai ser muito divertido. Vai ser legal. E aí, a gente começa em fevereiro. E vamos até setembro. Em agosto, a gente dá uma pausa nos jantares. Porque agosto é Prêmio Bom Gourmet. Os nossos chefes estarão no Prêmio Bom Gourmet, Dani. Estarão lá fazendo alguma coisa. Os nossos chefes do The Next Chef. E aí, em setembro, a gente volta pro final. Então, vai ser tipo um jantar por mês. Um jantar por mês. E agora, até o dia 14, as duas vagas extras, as pessoas podem se inscrever. Exatamente. Por onde? A gente tem a página do The Next Chef no Instagram. E lá tem a ficha de inscrição. O pessoal entra lá no link da Bill. Tem a ficha de inscrição. É um Forms. Então, né? Se cadastra ali. A gente tem... Pede pro pessoal mandar um videozinho também. Ah, sim. Pra saber como que se porta ali nas câmeras. Porque vão ser filmados os jantares, né? A gente vai contar isso. Esse approach ali com o público. Então, é importante também. Pra gente conhecer um pouquinho mais o candidato. E aí, dia 5 de fevereiro, a gente apresenta pro público quem são os candidatos. Quem são aí o nosso time do The Next Chef. Tá, e vai ter formato de vídeo, vai ter formato no canal do YouTube. Como é que vai ser? Vai estar no canal do... Pra pessoal acompanhar, né? No nosso canal do YouTube, do Bom Gourmet. Claro, nas redes sociais do Bom Gourmet e do The Next Chef também. Ah, tem o Instagram, gente. O The Next Chef. Você pode ir lá, seguir e acompanhar já as novidades. O que que tá acontecendo. Eu acho que também pra descobrir onde vão os seus jantares. Qual vai ser o menu. Qual vai ser o valor. Por tudo lá pelo Instagram, né? Tudo lá no Instagram do The Next Chef. Que vai aparecer o arroba aí na tela pra vocês. E também no... Do Bom Gourmet, né? E no site do Bom Gourmet também. Então, não tem como me dizer que... Ai, não sabia, não vi, gente. Só acompanhar. É só acompanhar os canais do Bom Gourmet que tá tudo lá. E como é que estão as inscrições? A gente tá recebendo bastante. Tem bastante... A gente tá até surpresa, sabe? Porque esse período, né? Assim, às vezes... Começou agora, né? Começou segunda-feira. A gente começou as inscrições. Então, a gente ficou... Ai, meu Deus. Esse período de começo de ano e tal. Mas tá vindo. Tem aparecido gente bem interessante. Bem interessante. Gente, e aí? Qual é o prêmio do The Next Chef? Então, a gente tem um prêmio em dinheiro pro chefe vencedor, né? Também vamos ter prêmios dos nossos patrocinadores, do que vem. Mas eu vejo, do meu ponto de vista, o maior prêmio, claro, é a visibilidade que esse chefe vai ganhar. A oportunidade de, primeiro, se conectar com pessoas muito interessadas em gastronomia. Então, eu tenho certeza que quem vai participar desses jantares, né? O público que vai estar lá, é gente consumidora de gastronomia e muito interessada e muito apaixonada por gastronomia. Vai escolher estar lá também, né? Vai escolher, é. Então, esse chefe vai ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho pra esse público. Muito legal. Se conectar com esse público e mostrar quem ele é. Contar a sua história. Então, vai ficar aí, esse chefe ganhador, ele vai ficar aí sete meses com a gente, né? Durante todo esse período do The Next Chef. E depois também, quando a gente tiver, né? Depois do resultado, a gente tiver o campeão. A gente vai mostrar mais ainda a história dele. Então, não se vai ser só depois do Prêmio Bom Gourmet? Só depois do Prêmio Bom Gourmet. E como é que tá o Prêmio Bom Gourmet esse ano? Tem muita novidade. Que eu sei que o ano passado foi estrondoso. E a Andréia falou, como é que a gente vai superar esse evento? Com o ringue, com gente, um povo muito forte tava lá o ano passado. Esse ano vai, promete ser melhor. E você já tem esse planejamento? Como é que é? Já tá? Já tá aí, ó. Eu falo assim, eu cobri política há muito tempo. E aí, em política, a gente dizia assim, fechou as urnas e já tá pensando na próxima eleição. Já teve, tá? Então, fechou as urnas pra governo do estado e já tá pensando em prefeitura. Fechou o Prêmio Bom Gourmet? Já tava pensando no outro. Então, assim, a gente já tava ali, ó, matutando, matutando. A gente já tá com planos. O que eu posso dizer por enquanto. A gente já tem data, dia 26 de agosto, que é a última segunda-feira de agosto. Tradicionalmente, a gente tenta, né, sempre fazer as segundas-feiras, que é aquele dia de folga. Do povo da gastronomia. Da gastronomia. E essa é uma festa pra todo mundo, né? E principalmente pro pessoal da gastronomia. Então, a gente sempre busca fazer as segundas-feiras. Então, vai ser na última segunda-feira de agosto, dia 26 de agosto. Na Ópera de Arama, então, o mesmo palco. Vocês gostaram muito do lugar. Muito, muito. E sabe assim, também. Quando você tá ali e fala assim, putz, legal. A gente fez assim. Mas daria pra fazer assim, assado? Sabe quando você fica imaginando várias formas? É meio que é só fazendo pra você ter, né? É, e você vai vendo o que é possível, né? Às vezes, na cabeça tá uma coisa. E aí, quando ele vai se construindo, se consolidando, apresentando, a gente começa a ver que o formato, às vezes, é um pouquinho diferente, né? É, assim. A gente fez o formato ali com ringue, no meio. Aquilo ficou assim. Fechou o máximo. Aí, a gente falou assim, poxa, legal. Mas e se? Mas dá pra tirar umas cadeiras aqui e tal. Daria pra gente fazer assim também. Não dizendo que esse formato não era ótimo. Dá pra tirar cadeira? Dá pra tirar cadeira ali. Dá pra fazer, cara, fazer muita coisa. Não é o máximo? É o máximo. É igual quando você tá na tua casa, você não fica olhando assim e fala assim, tá legal assim, mas e se eu mudasse esse imóvel de lugar e fizesse tal coisa e rearranjasse assim e tal? Sim, Carol, o Bom Gourmet, assim, ao meu ver, é um dos maiores, eu acho que é o maior prêmio de gastronomia que tem aqui no Sul. Com certeza. Eu acho que não tem nenhum outro... Isso eu falo sem dúvida. Nenhum outro prêmio aqui da região Sul que seja tão grande, que abrange tantos patrocinadores e traz tantas... Tantas categorias. Isso. Traz tanta gente, olhe pra tantas coisas. Não, traz gente que você nem imaginaria, né? Sei lá, tem uma categoria Donuts. Quem que pensou em fazer uma categoria dessa? Mas tem. Vocês acham que teria a possibilidade, de repente, de abrir pras outras regiões, pra Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Uma categoria? Olha, Dani, tudo é possível. Porque, assim, eu vejo pela amplitude mesmo do prêmio. Acho legal ele ser concentrado no Paraná, a gente dar visibilidade aqui pra onde é original e tudo mais. Mas a gente tem uma região Sul que também tem bastante gastronomia. Será que a gente não poderia ter, assim, categorias? Podemos caminhar. Não é? Sabe que o Festival Bom Gourmet, a gente falando aí dos nossos produtos... Vocês estão indo pra lá, né? Isso, o Festival Bom Gourmet nasceu ali dentro do Bom Gourmet, nasceu aqui dentro do Bom Gourmet. E ele foi se expandindo, foi crescendo. É um sucesso aqui em Curitiba. É um sucesso. E eu posso falar pelos meus clientes de restaurantes, que eles, assim... Até quem entrou o ano passado, por exemplo, falou assim... Ah, eu tava esperando, sei lá, vou chutar aqui, 500 refeições. Eu tive mil refeições. Assim, é uma oportunidade muito boa de visibilidade. Sim. Então, não tem... E tá ganhando o Brasil, né? Tá ganhando o Brasil. Então, ano passado a gente teve edição em Porto Alegre, teve edição em Santa Catarina, em Balneário e Floripa. E lá tem restaurantes maravilhosos, eu adoro! E pra esse ano a gente tá caminhando, né? O festival tá caminhando pra outras praças também, subindo aí. Região Centro-Oeste, isso... Eu já ouvi falar que em BH vai ter também. É, então, vem coisa por aí. Mas o que eu tô te falando isso? É uma possibilidade. Não é? O Prêmio Bom Gourmet é um projeto que eu coloco, assim, é o nosso projeto campeão por diversos motivos, né? Por movimentar a gastronomia, por olhar pra gastronomia local, pras pessoas que fazem gastronomia local, pra olhar pra tendências, é inovadora, a festa... Você que anda aí em muitas festas de gastronomia, mais até do que eu, é muito boa a festa. É, sensacional, impecável. É, meu Deus, é uma delícia, assim, a festa. É divertida pras pessoas que estão ali sendo primordial. É, é muito legal. É muito legal. Eu só fico triste que eu sei que tem muita gente que quer ir e não pode. A gente tem que abrir uma partinha pra venda. Eu tenho seguidores que me pedem convite. Quem sabe também, venha aí essa novidade. Gente, eu vou arranjar os 10 convites pra sortear pra vocês. O pessoal quer ir na festa, porque realmente é uma oportunidade de estar com a galera da gastronomia. Todo mundo vai na festa. Um público muito selecionado, né? Muito legal. É muito legal. E é uma união, né? Sim, eu falo que é muito gostoso fazer essa festa também, porque são pessoas que a gente adora, né? Quem faz, quem nos serve, nos proporciona momentos de tanto prazer, né? O pessoal que tá aí nos restaurantes, nos bares, eles nos proporcionam ótimos momentos. E aí a gente poder estar junto com eles, proporcionando uma festa pra eles comemorarem as suas conquistas. E estarem juntos, se encontrarem, que muitas vezes eles não se encontram, né? Então estarem juntos nesse momento de felicidade é uma delícia. É muito legal, porque vem todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que é convidado aparece por lá. Então, quem sabe não ganhamos novas praças aí no futuro. Vamos ver, né? Eu gosto de perguntar sempre. Será? Mas será? Carol, o que mais tem de projeto no Bom Gourmet que é novidade ou que vai se renovar esse ano? O que a gente tem por lá ainda? Tem o festival? Tem o Bom Gourmet? A premiação? Tem agora o The Next Chef, que é a novidade do ano, que eu acho que vai ser incrível. Vai movimentar a cidade e eu falo assim, meu desejo, que a gente espera, é que não fique só... Ah, terminou setembro, acabou. Quem sabe a gente não tem um cheirinho aí de outros tipos de The Next Chef Bar, The Next Chef, sei lá, confeitaria. Olha! Não sei, não sei. Pode vir alguma coisa nesse sentido. Era interessante, né? É interessantíssimo. Dá oportunidade pra muito, muito mais. Mas, na verdade, a gastronomia, quando a gente fala de gastronomia, a gente só pensa em restaurante. Sim, mas o mundo é vasto, né? É vasto. Daí a gente tem o confeiteiro, a gente tem o dono do bar, a gente tem a... A cara que faz comida de boteco. É, tem a categoria também delivery, que às vezes não tem restaurante. Sim. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa que dá pra gente explorar. Então, esse ano, a gente tem muitos desafios. Começa aí com o The Next Chef e vamos desenrolar. As redes sociais, até hoje eu tava mais cedo, a gente tava escrevendo aqui, postando e trocando um pouquinho com a Dani. As nossas redes sociais também vão trazer novidade. Aí a gente vai dar um refresco pra elas. Gente, é muito legal. Eu fico muito feliz de participar do Bom Gourmet. É uma plataforma que realmente traz conteúdo de gastronomia de qualidade e também não é restritivo. Ele é super abrangente. Você vai encontrar lá de tudo. O que é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa que, ah, quer falar, ah, mas só vamos falar do chefe, ah, tal. Não, gente. A gente tem uma gastronomia gigante em Curitiba. Biquíssima. Não só em Curitiba, né? Eu falo Curitiba, região metropolitana, toda a nossa região sul. A gente vira e mexe. Você mesmo fala Brasil afora, mesa afora, né? Mesa afora. Então, a gente tenta mostrar de tudo. A gastronomia, ela é, na verdade, eu digo, um grande hub. Hub. Eu estive, no final do ano, eu estive no Bom Gourmet, que abriu os braços aí e vem mais uma novidade aí. Tá tomando fome, eu não vou me adiantar aqui. Tem a ver com gastromotiva, né? Tem a ver com gastromotiva e foi muito lindo. E o Bom Gourmet, de novo, abriu os braços para receber esse projeto que vai ser incrível. Eu tô muito feliz de participar desse projeto. Tá chegando também. O projeto social é tão importante quanto esses projetos comerciais, gente. E tudo se relaciona, na verdade, Dani. Assim, é o Bom Gourmet, enfim. Quando a gente fala de gastronomia, não só o Bom Gourmet, mas os veículos sérios de gastronomia. Quando eu falo de gastronomia, você vai começando a desenrolar, você vai vendo que o negócio tá ali na ponta do cara, do produtor, né? Do alimento, da forma como a gente consome. As questões sociais, tudo se relaciona, tudo acaba na mesa. Que é essa forma da gente se conectar. Então, na mesa você consegue conversar sobre tudo, porque tudo tá ali na mesa, tudo tá ali no prato. Então, a gente tem que falar sobre tudo isso. E é isso que o Bom Gourmet se propõe, né? Todos os dias a gente se levanta pra fazer isso, mas sempre de uma forma leve. Eu digo, sempre de uma forma leve e saborosa. Nada engessado, né? Nada engessado. Então, gente, falamos um pouquinho aqui do programa. Quem tiver vontade de se inscrever, vai ter que se inscrever já, que até dia 14 tem duas vagas. 23 e 59. 23 e 59. Duas vagas especiais pra quem realmente trabalha com gastronomia, ama gastronomia e quer o seu espaço, que o Bom Gourmet vai ajudar. Isso mesmo. Então, se inscreva e continua seguindo a gente lá no Bom Gourmet, que tem muita coisa boa esse ano. Muita novidade. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Dani. Beijo, gente. Beijo. 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 Beijo.